Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula, uma aula que nós continuaremos a falar de princípios constitucionais. Nessa aula nós temos muitos princípios a tratar, mas o que nos ajuda e permitirá cumprir o prazo de 15 minutos regimentais para a aula é que muitos desses princípios ou nós já discutimos em algum momento, de alguma forma, ou eles são decorrências lógicas de coisas que nós já discutimos em algum momento anterior desta revisão. Então isso vai nos permitir alguma maleabilidade e desde já adianto eu estou retomando ali as telas que nós utilizamos no curso principal com uma ou outra modificação, mas esses slides são de suporte, são de apoio e estão disponíveis. Além de, óbvio, nesse vídeo você tem a possibilidade de pausar, anotar e depois dar o play no vídeo de novo. Ainda assim, no curso principal a gente discute detalhe a detalhe de uma forma um pouquinho mais prolongada, tá bom? Portanto, agora nós estamos falando dos princípios específicos da previdência social, certo? Ou seja, a seguridade social, nós estamos falando agora mais no detalhe, mais especialmente deste momento aqui da previdência social, certo? Que é, obviamente, né, só para que ninguém aí fique perdido, aquela relação de seguro, né? Aliás, não é um seguro simples, é um seguro social, ok? Que permite aos trabalhadores, aos beneficiários e aos dependentes a uma renda mínima, uma prestação no Estado importantíssima em momentos considerados relevantes pelo nosso legislador, tudo bem? Vamos ao primeiro? Primeiro aqui, pessoal, ele é decorrente aí, basicamente, do que nós também já conversamos. Esse é o princípio da filiação obrigatória. Veja, tem uma diferença quando você fala no custeio e você fala que todo mundo é obrigado a contribuir, ok? Uma coisa é você ser obrigado a contribuir, outra coisa é você ser obrigado a se filiar. Então, eu mais ou menos adiantei isso, explicando o último princípio da aula passada, quando eu disse a vocês o seguinte, olha, a lei é o feixe de luz, a hora que você entra embaixo desse feixe, você teve ou terá todos os efeitos daquela hipótese normativa, incidentes sobre você. Todo mundo tem que contribuir, por quê? Porque o sistema precisa se manter parrudo, precisa se manter robusto para custear não só a sua, mas a aposentadoria, os auxílios, a lá de toda a sociedade, ok? Esse era um ponto. Agora, você não é só fonte que custeia o sistema, você também é fonte que recebe benefício do sistema. É dizer o seguinte, você está lá trabalhando normalmente, de repente você, por algum infortúnio do destino, acaba se lesionando, acaba tendo algum acidente de trabalho, ou alguma coisa ali acontece e você precisa ir para o hospital, etc. Enfim, aí você fica afastado. Veja, se você está afastado, em tese, você não tem como colocar à disposição do empregador aquele ativo, aquele bem que você possui e que, em tese, justifica o seu salário, que é o quê, pessoal? O trabalho, a mão de obra que você emprega ali, certo? Mas, por esses princípios, que, aliás, mais do que isso, por toda a vertente do sistema, se você é segurado da previdência, então veja, se você está filiado e coberto pelo seguro social, que é a previdência, você, neste momento, vai poder se recuperar, recuperar a sua saúde, recuperar o seu corpo, etc. e tal, você vai poder se recuperar sem ter que se preocupar com a sua remuneração. É óbvio, né? Ah, eu já me afastei, professor, eu sei que eu tento me preocupar sim porque eles pagam menos do que pagava na empresa. Pois é, é difícil, vai se preocupar, mas você vai ter pelo menos alguma coisa enquanto você está se recuperando. Não é perfeito, mas é um sistema importante, pelo menos a sua existência, tá? Eu não sou contra aprimoramentos. Então, vamos lá. Quando você fala na filiação obrigatória, é dizer o seguinte, então vamos vencer etapas. Você é obrigado a custear o sistema? Sim. Isso a gente já tinha vencido, ok? Só que você é obrigado a se filiar ao sistema? Sim, também. Basta que você preencha o requisito constitucional e legal, veja só, oferir renda pelo próprio trabalho, que você tem que ser um segurado obrigatoriamente, ok? Qual que é o objetivo aqui? Eu não quero só que a sociedade inteira custeie a previdência social. Eu quero que a sociedade inteira esteja protegida pela seguridade social. Portanto, eu quero agregar todas as pessoas embaixo deste guarda-chuva. Portanto, tanto isso imputa a sua obrigação de contribuir, quanto a de receber um benefício. Assim a gente fica mais seguro, ok? Princípio do caráter contributivo também, em algum grau, já discutido, já refletido aí pela gente ao longo dessa oportunidade. A previdência deve ser custeada pelas contribuições. Portanto, não é pensado para sair do orçamento geral do Estado, ok? E aí, pessoal, isso aí é muito importante porque ela imputa mais ainda a obrigação daqueles que estão custeando o sistema, ok? Daí a gravidade que existe quando você, por exemplo, se apropria indevidamente de um dinheiro que você deveria, como parte de uma remuneração de um trabalhador, deveria depositar lá na previdência. Por exemplo, o trabalhador recebe 3 mil reais e aí você desconta 200 reais, que deveria ser, que aliás, que é a contribuição deste empregado para a previdência. Você também vai ter que colocar um valor em cima, que é a sua contribuição enquanto empregador, mas os 200 reais vão sair dos 3 mil que seriam dele. Vai estar lá no Olerite como desconto. E aí, o que acontece? Quando você pega esse dinheiro, em vez de, sei lá, na previdência, ó, recolhi 200 reais do seu José aqui, você vai lá e põe, sem querer, né? Às vezes a gente enxerra o TED, né? Acontece, né? Brincando, pessoal. E aí, sem querer, aquele sujeito coloca na sua outra conta ou não coloca, né? Pois é, né? Não, as pessoas descontam, fazem isso, na maior parte das vezes, intencionalmente, né? Ou descontam e não pagam, etc. Enfim, coisas que não deveriam acontecer, mas infelizmente a gente sabe que ocorre aos montes. Quando isso acontece, o que aquele empregador está cometendo? Um crime de apropriação em débita previdenciária. Isso é um crime muito sério e é uma coisa bastante... Aí que a lei trata com bastante rigor, ok? Muito bem. Descumprimento... Bom, enfim. A gente tem que também superar essa parte aqui. E aí a gente vai falar do equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aqui é outro ponto importantíssimo da aula, tá, pessoal? A previdência, como a gente já disse, ela tem uma importância do presente e ela tem uma importância no futuro. Por que ela tem uma importância no presente? Porque é a partir do que a previdência paga hoje que nós temos aposentados, afastados, mães, recém-mamães, recém-papais, pensionistas que tiveram a sua família aí em termos de renda desfavorecida por conta de um óbito, etc. e tal, diversas pessoas recebendo benefícios previdenciários. E como a gente viu, a previdência vem para cobrir este mínimo vital. E o mínimo vital é o mínimo que as pessoas precisam para realizar as suas demandas mais básicas, ok? Portanto, nós estamos falando diretamente com algo que ali se traduz na sobrevivência de muitas pessoas. E aí é evidente essa importância presente que é o seguinte, a previdência tem que ter um caixa positivo. Ela precisa ter dinheiro para pagar hoje todos os que dependem dela. Portanto, o financeiro tem a ver com caixa da previdência. E o que é este financeiro atuarial? Você vai pensar também no futuro, porque não adianta hoje o sistema ser saudável e aí você fala assim, olha, daqui a 10 anos, então você fala assim, ó, hoje vai sobrar ali na previdência 200 reais, né? Olha que pouquinho, o orçamento de bilhões sobrou 200. Mas é positivo, olha, pelo regime de caixa está tudo bem, porque todo mundo aqui do presente vai ser atendido. Mas isso aqui é muito calamitoso. Por quê? Porque os gastos vão sempre crescendo. A população, ela está vivendo mais. As pessoas estão ficando mais tempo aqui na Terra, não é? E isso é uma boa notícia. É a melhora na saúde, é o avanço na tecnologia, é o avanço na medicina, são as melhores condições sociais, sanitárias, etc., que nós estamos vivendo hoje em 2016, é uma conquista. Porém, na previdência, o impacto é que o custo disso vai ser sempre maior. E a população economicamente ativa vai diminuindo. Portanto, mais idosos, mais dependentes do sistema, menos pessoas, lembram-se que a população econômica ativa é quem coloca o dinheiro, os idosos, os aposentados, as pessoas que são dependentes dos benefícios, retiram recursos, elas são custeadas. Então, se você, veja, aqui você pode dizer que você ainda está num bom cenário. Aqui você está num bom cenário. Aqui você está num bom cenário. Isso aqui é pensar em caixa, é pensar no presente. Agora, se o caminho está vindo, se a ladeira aqui está indo abaixo e aqui está indo ladeira acima, o que está em relação por essa foto aí do momento em termos atuariais? Péssimo. Por quê? Você vai chegar nesse momento aqui em que você vai ter muito mais recursos saindo do que entrando. Ou seja, aqui você não paga os custos da previdência. Portanto, quando você pensa no sistema, você não precisa pensar nele somente hoje, mas você precisa pensar nele hoje e como ele estará amanhã. Ok? Ademais, pessoal, garantia do benefício mínimo. Ou seja, isso aqui é bem simples, não tem necessidade de alongar muito, tá? A renda mensal não pode ser inferior a um salário mínimo, ok? Por quê? A Constituição, né, e aí é uma construção para além do direito, aí etc, né? Entende-se hoje que o que você precisa minimamente para viver é de um salário mínimo. Logo, se o trabalhador precisa de um salário mínimo e não pode receber menos do que isso, aquele que não está na ativa também tem esta mesma preemente necessidade. Essa necessidade de reajuste, pessoal, em termos financeiros, para o caixa da previdência, é o que mais pesa e é o que mais lá nas projeções vai mostrar que o sistema não para em pé. Então, hoje se tem uma discussão dessa vinculação que existe entre o crescimento do salário mínimo e o crescimento do benefício previdenciário. O que eu estou querendo dizer com isso é assim, o trabalhador da ativa não pode receber menos do que um salário mínimo, ok? O termo diz isso, salário mínimo, é o mínimo que você pode receber de salário, olha só. O benefício previdenciário segue a mesma lógica por esse princípio. Se o trabalhador só pode ver com salário mínimo, o beneficiário só pode ver com um benefício que corresponda a este salário mínimo. A discussão que se tem hoje é em não manter mais essa indexação automática, ou seja, aumentou o salário mínimo, aumentou o benefício. Isso é uma discussão complexa, especialmente que não envolve só a questão financeira e econômica, mas especialmente os impactos sociais. Porque se você não reajusta, a inflação tem todo ano, né? É aquele negócio, os preços sobem e o meu salário nem sempre, não é? É mais ou menos esse o cerne aí, o centro da discussão, beleza? O que mais, pessoal? Garantia da correção monetária dos salários de contribuição. Então aqui, pessoal, o valor que serviu de base para pagar também vai sendo corrigido monetariamente no momento de se receber algum benefício. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Olha só, você paga o salário de contribuição, a gente vai entrar nesses detalhes técnicos mais para frente, mas o salário de contribuição é aquilo que você paga. Então vou imaginar que você começou lá em 1900 e tá, 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 pagando 200 cruzeiros, né? Aí veio o plano real e você pagava, você tinha um salário ali de 150 reais, que naquela época era uma fortuna, né? E hoje em dia você não consegue praticamente sair de casa, né? E aí, pessoal, o tempo foi passando, depois você passou a ganhar 2 mil, né? Depois você se aposentou. Quando você vai se aposentar, pessoal, esse dinheiro aqui, ele é atual, ok? Então vamos imaginar 2016, né? Bom, esse dinheiro aqui, pessoal, que você contribuiu lá atrás, e esse principalmente também, precisam ser atualizados para quais valores eles seriam se você estivesse pagando estes 150 reais, esses 200 cruzeiros, por exemplo, estou lá inventando moeda aqui e valores, como se você estivesse pagando quando você pede o benefício, ok? Porque se não, pessoal, 150 reais de 20 anos atrás, 10 anos atrás, enfim, não pagava hoje nem nada do que você gostaria de fazer, tá? E aí, pessoal, nós temos um efeito reflexo importante também, que é este, a preservação do valor real dos benefícios. Então, esses benefícios também precisam ser reajustados. Então, basicamente, aqui, pessoal, é assim. Nós temos o mínimo, ok? Que hoje é indexado ao salário mínimo. Nós temos a contribuição, que aqui está dizendo, precisa ser atualizada, certo? Para não perder valor. O salário mínimo aqui também tem que ser atualizado. e nós temos, aqui, neste caso, os benefícios, que é aquilo que você recebe da Previdência, igualmente, tem que ficar atualizado, ok? Muito bem, pessoal. Mais um, mais um. Princípio da facultatividade da Previdência Complementar. Isso aqui também é bem simples, a gente pode passar extremamente rápido, que é o seguinte. Nós vimos que a Previdência, ela te obriga, aliás, a Constituição e a lei te obriga a que você se filie à Previdência, regime geral da Previdência Social, pelo menos, salvo se você for algum outro obrigatório específico. Sua discussão não importa agora. Mas, se você quiser, para além do que você contribui para o INSS, ter uma Previdência privada, Previdência Complementar, em algum banco, ou algum plano de Previdência Complementar que exista por aí, você pode fazer isso, ok? Isso por quê? Os benefícios previdenciários, eles têm um teto. Se você ganha 30 mil reais por mês, você vai se aposentar com, no máximo, 4.600. Se você ganha 5 mil, 4.600. 100 mil, 4.600. Se você quer se aposentar e não perder o valor que você recebia, você pode apelar para um plano de Previdência Complementar, tá bom? Última coisa, pessoal. Indisponibilidade do direito aos benefícios. O beneficiário não perde nunca o direito ao benefício, porque, enquanto durar o fato social realizado. Por quê, pessoal? Benefício, a gente já falou, é mínimo vital. Mínimo vital é caráter alimentar. Alimentos não no sentido de comida, mas de tudo que você precisa para viver minimamente com dignidade. Portanto, você não pode virar e falar eu não quero este benefício, eu não quero aposentadoria, eu não quero este auxílio-acidente. Você não dispõe disso. Você pode esconder este fato do Estado. Mas, uma vez que você requer o benefício, uma vez que o Estado tomou conhecimento, por quanto você precisar, por quanto o fato social continuar realizado, aí você vai receber o benefício. Isso não tem renúncia. É um direito indisponível, assim como a gente não pode renunciar do nosso sagrado direito à vida, por exemplo. Ok? Muito bem, pessoal. Ufa! Muitos princípios, né? Próxima aula a gente continua. Obrigado a todos pela atenção. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus